Então, vamos para o nosso vídeo de costura dessa blusinha linda, que tem esse decote V, essa manguinha mara. Então, vamos lá. Primeira coisa sempre é marcando a nossa pêncil, o final da pêncil, usando o alfinetinho desse jeito aí, ó. Sempre para o lado avesso, tá? Não faz essa marquinha no direito não, que fica feio demais depois se ficar aparecendo. E aí, eu fecho a pêncil normalmente. Pêncil fechados, agora eu uni o ombro. Eu fiz costura francesa nessa blusa. Então, eu vou mostrar para vocês aí como eu fiz a costura francesa, mas a única coisa que eu fechei foi primeiramente os ombros. E aí, eu vou mostrar para vocês. E aí, eu vou mostrar para vocês. Ombros fechados, eu deixei ela meio reservada lá e agora eu vou fazer a bainha de lenço nas mangas. Eu faço a bainha de lenço nas quatro mangas, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês. Bainha de lenço pronta, eu pego uma manga curta e uma manga maior, coloco uma sobre a outra, tá vendo? E alfineto ela casando os piques, pique frente com frente e também cabeça de manga. E depois eu passo uma costura só para unir as duas mangas ficarem juntas. Depois eu venho e alfineto ela toda na cava. Também observando os piques frentes e de ombro também. E aí eu venho e costuro a minha manga na cava. E aí 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 Prontinho, vou lá e overloco. E agora eu vou fechar a lateral, lembrando também que é costura francesa. Então, eu faço primeiro pelo lado direito e depois eu venho e volto pelo lado avesso. E agora eu vou fechar a lateral. 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 Tudo pronto, agora eu faço a bainha de lenço na barra. E agora eu vou fechar a lateral. E agora eu vou fechar a lateral. E aí eu fui lá e overloquei o ombro e fiz uma bainha de lenço em todo o contorno do meu revel. Feito isso, eu venho e prego a minha etiqueta. Etiqueta pregada, eu posiciono meu revel sobre a minha blusa e marco ali a pontinha do V com o lápis pra ficar mais fácil pra mim costurar. E aí eu vou fechar a lateral. E aí eu venho ao fineto revel em toda a blusa. Casando todas as costuras. Depois de tudo alfinetado fica muito mais fácil costurar, né? Aí eu venho e costuro normalmente um centímetro de costura no contorno todo do decote. Então eu vou fechar a lateral. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tudo costurado, não esqueça de dar os piques. É muito importante pro decote virar bem bonito. Feito isso, eu dou aquela costurinha de orientação, onde eu jogo todas as costuras pro lado do revel, faço em todo o contorno do decote. Legenda Adriana Zanotto Por último, eu prendo o revel no ombro da minha blusa, tá? Pra ele não ficar voltando, não ficar aparecendo pro lado direito. Legenda Adriana Zanotto E aí ficou assim a minha blusa, olha só. Legenda Adriana Zanotto E o resultado final no corpo é esse. Olha que gracinha, que charmosinho o decote V, bem bonitinho, bem assentadinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Beijo e tchau, tchau.